A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a suposta tentativa de sequestro a uma menina de 14 anos na manhã da última segunda-feira na localidade de Palmital, aqui no município de Itaió. Nós na segunda-feira então tomamos conhecimento dessa situação por meio de um registro realizado pela Polícia Militar dando conta de uma suposta tentativa de crime de sequestro ocorrido ali na região do Palmital onde, segundo consta ali nesse registro, um veículo preto teria abordado ali uma adolescente enquanto ela estava caminhando ali para o ponto onde pega o ônibus ali para até a sua escola. Ele teria ali ordenado que ela entrasse no seu veículo, houve uma resistência e ela acabou conseguindo fugir e se abrigar ali pedindo por socorro. Esse veículo então acabou se evadindo do local. Segundo o apurado ali seria um indivíduo, pelo que essa adolescente nos relatou que estava no interior desse veículo. A partir disso então foi instaurado um inquérito policial. Basicamente o inquérito tem esse objetivo que é determinar, comprovar a existência desse crime, esse é o primeiro ponto, e no segundo ponto, em sendo confirmada a veracidade na totalidade dessa situação, dessa possível tentativa de sequestro, é esclarecer a autoria delitiva, ou seja, identificar esse veículo bem como quem seria esse indivíduo ali que teria tentado contra essa adolescente. Mas, de início, eu acho importante salientar, como tu bem enfatizou, esse caso ele teve uma repercussão e não era para menos, mas de todo modo, nós temos informações dentro do inquérito, ele há três dias apenas instaurado, ainda estamos em fase de coleta de informações, já buscamos filmagens ali do entorno da região, estão já em fase de análise, ouvimos algumas testemunhas, hoje ainda temos outras, por sinal, a serem realizadas e, eventualmente, outras diligências podem ser adotadas. Mas, de forma preliminar do que já coletamos até o momento, embora não possa dar detalhes do que já apuramos aqui, inclusive porque tem interesse de adolescente envolvido, mas, assim, o que eu já posso dizer com firmeza, assim, para a população é que não há motivo para pânico, nesse caso, não temos um maníaco à solta, não temos um sequestrador à solta, pelo menos, é isso que a investigação, ela demonstra até esse momento. Não estamos descartando, naturalmente, que esse fato tenha ocorrido, mesmo porque estamos adotando todas as diligências possíveis para tentar, realmente, esclarecer o que ocorreu nesse episódio. Mas, o fato é que, objetivamente, esse veículo não foi localizado, na realidade, um dos veículos que batia com as descrições dadas por essa adolescente, ele foi identificado pela polícia militar, inclusive, quem é esse veículo, quem é essa pessoa e o horário que ele passou ali não corresponde ao horário que teriam ocorrido os fatos e, em princípio, a sua participação nesse evento está praticamente descartada. Afora esse veículo, obviamente, ainda a gente vai fazer uma análise mais profunda nessas câmeras de segurança que foi cedida ali por uma empresa vizinha, que capta ali o fluxo na estrada principal, na estrada geral, não se tem nenhum veículo até esse momento ali com as características repassadas por essa adolescente. Obviamente que, talvez, uma análise mais aprofundada, a gente possa identificar ali um outro veículo suspeito. Ainda de acordo com o delegado Jones, a menina ainda relatou que avistou uma outra menina dentro do veículo amordaçada. Porém, até o momento, não chegou nenhum registro até a Polícia Civil do desaparecimento de uma menina aqui na região do Alto Vale do Itajaí. Até o presente momento, é importante consignar que não houve nenhum registro, pelo menos até o momento, que nos chegou dando conta de desaparecimento de nenhuma adolescente, de nenhuma jovem aqui em nossa região. Então, é um outro fato também que nos chamou a atenção ali, que já está consignado aqui no caderno investigativo. Durante a segunda-feira, a partir da informação do suposto sequestro, a Polícia Militar reforçou o efetivo policial em toda a região que faz parte da terceira companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar. Importante enfatizar que, em conversa aqui com o capitão Roberto, aqui responsável pelo policiamento militar em Itaió, esclareceu que, a partir da notícia desse fato, foi intensificado o patrulhamento, foi reforçado o efetivo policial, colocado mais viaturas, enfim, para passar mais segurança para a população, foi realizado abordagens, foi inclusive procurado por veículos na região ali, e até o momento nenhum veículo suspeito, ou qualquer pessoa suspeita, foi identificada, indivíduos comandados de prisão, ou de outra natureza. Então, por esse motivo, apesar da investigação estar no início, eu afirmo com segurança ali, para a população, para os pais, principalmente aqui de Itaió, que podem ficar tranquilos, não há motivos para alteração de rotinas, que já eram adotadas até então. Obviamente, se tivesse uma situação de risco concreto, eu seria, enquanto representante da Polícia Civil local, a primeira pessoa a alertar esses pais, para que reforçassem a segurança, que adotassem medidas extraordinárias, para potencializar e evitar qualquer tipo de situação análoga a essa que está sendo apurada. Mas não é o caso, tá? Então, podem ficar tranquilos. Se dentro da investigação, no curso da investigação, a constatação, ela mudar os fatos ali, certamente nós voltaremos a conversar. Por fim, o delegado frisou que a população não deve se deixar levar para os relatos cinematográficos, pois muitas pessoas irão se promover no intuito de causar pânico. É não se deixar levar por histórias fantasiosas, por relatos cinematográficos, porque a gente sabe que depois que surge um caso igual a esse, que ganhou certa repercussão, surgem muitos boatos, muitas histórias, pessoas querendo se promover, principalmente em redes sociais, no intuito, muitas vezes, mal intencionadas para causar pânico na população. Então, isso não é bem-vindo. Então, sempre que a população quiser uma informação fidedigna, eu acho que deve-se buscar isso nos canais oficiais, como está sendo feito agora. Então, nós aqui estamos de posse de todas as informações, elas vêm, elas são canalizadas aqui para a Polícia Civil, está em conjunto com a Polícia Militar, nesses trabalhos que tem nos alimentado também com informações. Então, a informação oficial é essa. Não há motivo para pânico, as rotinas, como eu disse, podem ser mantidas ali, rotinas ordinárias. E, se esse cenário mudar, certamente a gente vai voltar aqui para, novamente, por meio do canal aqui da Rede Web, que nos emprestou essa fala, e vamos dar a notícia ali. Mas, de momento, é isso. A investigação prossegue, como eu disse, oitivas a serem feitas, câmeras de segurança ali, a gente já está com material bastante farto ali para ser analisado, e, dentre outras diligências, que podem, a investigação pode demandar outras medidas aí, inclusive extraordinárias no curso da investigação. e aí Obrigado.